Com o aumento da produção, eles tiveram que ampliar o local e vem mais investimentos por aí. A capacitação oferecida pelo Sebrae foi essencial para que ele pudesse se qualificar e ter sucesso em seu empreendimento. A limpeza é tudo, né? O negócio aqui é higiene, né? Se não tiver higiene, o produto não sai. Se tiver um defeitinho, o cara vem ver os defeitos daqui, então tudo começa a aparecer, né? Então tem que começar pela limpeza, aí o produto sai limpo, chega no mercado limpo. Aí eu trabalhar com mais leite meu e comprar só o outro para complementar, né? O trabalho do Elivelton é só mais uma das histórias de sucesso que o Sebrae vem ajudando a construir dia após dia, melhorando a vida de quem vive da própria produção. O projeto nasceu de uma vontade, de um ideal, juntamente com uma necessidade. Então quando foi sancionada a lei geral da Mico Pequena Empresa, 123-2006, houve uma capacitação nacional. E depois disso não aconteceu mais essa capacitação. Então vários consultores, eles foram saindo do cenário de aplicação de consultorias. Lançamos um edital em janeiro e em março fizemos uma etapa de sala de aula, né? E todas essas etapas, elas são de avaliação, de cortes mesmo. Então nós tivemos um número considerável de inscritos, nós tínhamos 29 inscritos. E a partir de cada etapa dessas avaliações, né, vem diminuindo. Esses profissionais vão atuar nos municípios, nas prefeituras, com a sala do empreendedor, onde qualquer pessoa poderá ter acesso a todas as informações sobre a lei. Que a gente tenha condições depois de aplicar, de fato, com profissionais de excelência, né? Logo que eles estarão nas prefeituras atuando e aplicando a lei geral da Mico Pequena Empresa, os quatro eixos básicos, que é a sala do empreendedor, a desburocratização, agente de desenvolvimento e as compras públicas. A sala do empreendedor, ela atende o microempreendedor local. Nós temos o objetivo de fomentar, né, o comércio local. E a gente presta todo o serviço relacionado ao MEI na sala do empreendedor, que seja ele formalização, alteração, seja ela de endereço, atividade, o próprio boleto de arrecadação mensal, que é o DAS, a declaração anual de faturamento bruto. A gente também instrui o microempreendedor como está vendendo para a prefeitura, né? Os profissionais que estão já atuando em campo desde o mês de abril, eles passaram primeiramente por uma capacitação que aconteceu em Porto Velho, de 48 horas. Essa capacitação, ela foi para os aprendizados de implementação da lei geral e todos eles agora estão compondo 200 horas práticas. Então, cada mês, o facilitador, ele tem um cronograma pré-estabelecido, ele vai ao município executar a implementação da lei geral junto com a prefeitura e também com os empreendedores e parceiros envolvidos. E essas visitas, elas vão gerando alguns procedimentos novos que vão sendo implantados, tanto legais, como por exemplo a atualização da lei geral, quanto procedimentos onde você cria um instrumento como o planejamento de compras que vai beneficiar as empresas locais. A gente está passando por uma outra etapa da capacitação de facilitadores de políticas públicas. Nesse momento, a gente está fazendo o alinhamento das primeiras visitas que nós realizamos no nosso município, já atuando e fazendo uma etapa de campo dentro desse projeto para que a gente venha a ter mais melhorias e mais resultados nas próximas visitas. Além dos pregões que eles participam, eles vão reter o recurso dentro do município e com ações também através de parceria entre os próprios empresários locais, a conscientização da população, a aproximação do empreendedor e do potencial empreendedor, não só o urbano, mas das agroindústrias, dos produtores rurais, para estarem fazendo esse vínculo com a Prefeitura Municipal. Um erro pode ser fatal. Dê uma virada no seu negócio. O SEBRAE é especialista nos pequenos negócios. Você tem acesso a consultoria, cursos e subsídios em inovação. Acesse a programação de eventos na internet. Procure agora mesmo o SEBRAE. Vem crescer mais. Para nós, os líderes que estão aqui, que são dos três setores, que são responsáveis por uma série de instituições de propósito coletivo, serão capazes de definir, possivelmente, quatro eixos estratégicos. E é a partir desses eixos estratégicos, então, que será construída toda uma agenda de trabalho, uma agenda de convergência, uma agenda em que as diferentes instituições, diferentes empresas, pessoas, podem vir contribuir para o desenvolvimento do território. Nós estamos partindo agora para uma fase muito importante, que é realmente objeto da elaboração de um plano estratégico regional. A ideia é criar, pelo menos, uns três pilares de desenvolvimento regional, para a gente não ficar querendo agir em todos os segmentos. Então, buscar três segmentos que a gente possa priorizar na região, fazer com que a região seja destaque em, pelo menos, três pilares. Esse é o debate que a gente está fazendo, buscando, pelo menos, três pilares, para poder crescer a região e ser especialista nesses três pilares. A gente está passando por um processo, e aí é muito rico esse processo, a gente é muito desafiado, a gente está saindo daquele nosso mundo, que é aquele mundo muito privado. Para que, realmente, a população tenha esse benefício, para que venha a se estabelecer ações, que venham trazer o desenvolvimento regional, que o Estado precisa, a região e o Estado. O quinto encontro encerrou com um jantar e a apresentação cultural da dança pomerana. Com absoluta certeza, o esforço coletivo move montanha, gente. Quanto mais pessoas se envolverem, cada presidente de bairro, cada chefe de associação, cada presidente de clube de serviço, se estiverem envolvidos, você, com certeza, movimenta a comunidade toda, você coloca todo mundo para pensar junto. Um dos objetivos do projeto Líder é nós construirmos uma integração da liderança do território para que seja construída uma agenda, um planejamento estratégico territorial. Quando existe a integração desses municípios, que os líderes entendem e conseguem fazer uma integração, o plano de ação é mais facilitado, porque essa construção é da própria liderança do município. Então, por isso que nós tivemos um pouco de cuidado nesses convites para que esteja presente aqui o setor público, privado e terceiro setor. Esse grupo está sendo realmente constituído por várias pessoas de faixas etárias, formações diferentes. Então, é isso que é enriquecedor nesse grupo. São justamente os desníbeis, que cada um vem com o seu bloco de conhecimento, o seu bloco de sabedoria, que vai contribuir para esse planejamento. Então, é com o foco da juventude empreendedora, é com o foco do empresário empreendedor e também do terceiro setor. Então, isso sim, eu creio que vai fazer com que tenha, no final, um resultado maravilhoso, um que realmente atenda às necessidades do Vale do Jamarim. Cada um aqui presente trouxe a sua experiência de vida, as suas experiências exitosas, as suas já decepções, então, às vezes já caminhou um pouquinho, já sentiu um pouquinho na pele a vivência. E, com certeza, nesse compartilhamento de ideias, de pensamentos, de cabeças pensantes, o desenvolvimento será mais próximo. A parceria, nesse momento, a política do ganha-ganha, vai fortalecer o Vale do Jamarim e, dentro de pouco tempo, acredito que, como um compromisso do projeto, cada um daqui deve sair com o compromisso mesmo, de fato, de fazer valer a sua experiência de vida, as suas intenções de melhoria para o Vale do Jamarim. A forma de agir é estar aqui, é trocando ideias, é buscando inovação, é buscando oportunidades, é juntar, é a soma do que eu tenho com o que o outro tem para que os nossos municípios venham a crescer, para que a região venha a se desenvolver. Para atuar na modernização dos pequenos negócios, o SEBRAE também atua em parceria para ajudar na modernização da legislação tributária. E a importância desta iniciativa, você vai ver a partir de agora. Quando você fortalece a economia, você gera mais emprego e renda, e, por conseguinte, você cresce a economia. Esse círculo virtuoso da economia faz com que adentre mais dinheiro os cofres públicos. Então, sem subir tributo, você melhora a economia e a vida das pessoas. É quase que uma surpresa neste momento quando o Estado, o ente do Estado, se propõe a viabilizar ou a desburocratizar e juntar-se a cadeia produtiva para o desenvolvimento da economia, seja do Estado, seja do país. Nós vemos isso com os olhos. Esta é a proposta que nós deveríamos estar defendendo e demandando constantemente do Estado para que nós possamos crescer juntos. Melhorar o ambiente para todas as pequenas empresas. Então, é desburocratizar para a venda, para a compra pública. Então, aquilo que atrapalha normalmente o empresário. Quanto mais modernidade a gente trouxer, quanto mais inovação a gente trouxer, no fundo a gente está beneficiando o nosso cliente final, que são os pequenos negócios. Hoje você vai conhecer as ações do SEBRAE para o fomento de políticas públicas no município de Montenegro. Aqui no município de Montenegro, a gente tinha um pouco de dificuldade em comprar com os comerciantes da região devido um pouco à falta de pagamento. A prefeitura não tinha credibilidade junto ao comércio local porque faltava pagamento, atrasava pagamento. As empresas se sentiam com medo de negociar junto à prefeitura. Nós convidamos, conversamos com os gestores municipais e convidamos esses servidores para vir conosco até o município de Montenegro. E hoje nós chegamos aqui e estamos sendo agraciados com várias aulas de vários setores. Então nós tivemos a oportunidade do presidente da CPL estar falando para nós como eram os processos e como são os processos atualmente. Isso carretava uma dor de cabeça muito grande quando chegava a transportadora, o pessoal veio trazer os caminhões. Então achamos por bem implantar a lei geral que é para nossos próprios produtores que aqui produzem produtos de qualidade, produtos da nossa terra, que ajudam a crescer o município, fomentam a agricultura familiar que é importante para a sociedade do município. Então é uma parceria com o SEBRAE que deu certo, graças a Deus, desde o início, conseguimos fazer que as coisas acontecessem de forma lenta, mas justa para o nosso município. A gente se reúne, a gente faz eventos que acontecem na praça, que vai acontecer um agora dia 8, e aí isso fomenta a cidade, ajuda o comércio local. É bem verdade que a sala do empreendedor precisa do apoio, é uma junção da associação comercial e prefeitura, então a prefeitura tem que estar colada com isso, com o mesmo intuito, com a mesma ideia. Daqui para frente, só alegria, vai aumentando cada vez mais a renda. Só alegria, recuperamos a credibilidade do nosso comércio local, estão vendendo para a gente também, os produtores rurais também vendem sempre, porque hoje temos a programação de 45 dias para pagamento, então a gente compra e paga no programado, e isso é muito bom para o município, ajuda a crescer o nosso município. Com essas estratégias, Montenegro fortalece a economia local e agora serve de referência para outros municípios. A gente vai levar essas ideias para lá e ver o que a gente consegue rodar. O objetivo do programa Líder, incentivado pelo SEBRAE, é desenvolver características de liderança para os empreendedores de uma das regiões mais importantes do Estado. Nós estamos trabalhando aqui na região centro-leste de Rondônia, que são dez municípios, na micro-região de Cacoal e micro-região de Pimenta Bueno, em que nós nos reunimos aqui uma vez por mês, cerca de dois dias, e a partir de seis, sairá, então, um plano de ações com uma agenda estratégica, desenhando o futuro para essa região. Eles estão trabalhando muito, fazendo muitas atividades ali em grupo para que realmente eles possam fazer com que esse plano que eles vão juntos ali realizar, fazer, que eles realmente possam ser aplicados aqui na nossa região. A liderança não se encontra somente no setor político, né? Você tem a liderança local, a liderança regional, independente de onde ela esteja. Em um evento que você envolve o Estado, envolve os municípios, envolve as federações, envolve o SEBRAE, envolve o setor empresarial, a gente passa a construir um ambiente como desenvolvimento econômico, inserção social, como uma atividade econômica de verdade. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto